E aí, curiosidade da beleza, voltando aqui com mais um vídeo pra vocês e bem, mano, o vídeo de hoje eu tô aqui trazendo um aviso pra vocês, mano, que aquele youtuber que fazia parceria comigo aí, eu compartilhava nas lives, nos vídeos, ele acabou descobrindo que ele é ladrão de conta, mas já vai fazer o que, umas duas semanas, então, tropa, é o seguinte, eu vou tá deixando um aviso aí pra vocês, vou tá deixando o que que aconteceu aí, o mano que foi roubado aí vai tá falando tudo que aconteceu, É, eu tentei ajudar ele, tropa, só que eu acabei não conseguindo, eu peguei a outra conta dele lá que é roubada também, é, pra quem quiser aí eu mando o print, mando, eu não vou tá mostrando aqui agora porque vai tá um monte de gente lá no Facebook da pessoa lá, tá ligado, e isso pode me dar algum BO, mas tropa, vê a história que aconteceu tudo certinho, toma cuidado, tropa, não passa sua conta pra ninguém, pra ninguém você passa, e é isso, eu peço desculpa aí que ficou meio bugado, tá ligado aí, mano, o emulador que eu baixei, tá ligado, só que eu tô tentando resolver isso, mano, tá meio cortado aí, mas o que vale é a história, tudo certinho, e é nóis, tropa, fica aí, demorou, valeu. Essa daqui é pique, aí, traga suas drogas do coach, tem bala, tem lance e tem doce, traga suas drogas do coach, tem bala, tem lance e tem doce, tô DJ, ó, pió, pió. E aí eu mando uma quebrada lá na guilda né que tava jogando de doze no x1 dos cria Ah tá mais vendo? Tô 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 aí mano eu falei esse tempo tá meio upado tá ligado ele tá querendo o ex-presão com todo mundo né aí eu falei ela mandei um mensagem pra ele e falei ó mano vamos marcar um x1 e depois ele começou a falar comigo né e tal tal aí eu comecei a confiar nele aí ele perguntou se eu podia emprestar uma conta pra ele tipo ele queria gravar um vídeo mostrando a minha conta não sei o que aí eu pensei que o cara pode talvez me ajudar no YouTube né normalmente o maluco já tem uma comunidade grande não tem como eu não vou lá né ai eu cometei que vai ser tudo ele né mano não cometei assim tá confiando muito tipo mano assim eu não empresto minha conta desse jeito né mano uma conta não é assim bom acabei emprestando o prédio passou um dia ele não gravou vídeo passou dois não gravou vídeo falei mano ele vai roubar minha conta e aí eu recebi uma mensagem no e-mail falando que tinha alterado a senha aí mano fui direto falar com ele né que eu me dá a senha aí logo me dá a senha aí ele deu a senha começou a chamar as desculpas falando que tinha um hacker querendo um hacker uma pergunta lá não sei o primo dele lá pá aí beleza eu falei aí ele falou comigo falou comigo e eu como sou idiota que eu quero confiar nas pessoas e eu dei uma segunda chance para ele isso que foi a minha coisa que eu já fiz na vida tá ligado aí depois que deu a segunda chance para ele ele e falou que o primeiro ele tinha boda com aí eu falei tá beleza eu não tô acreditando nessa história de primo e aí ele está falando comigo aí eu comecei a acreditar um pouco nessa história né beleza tá só algumas semanas que eu fiquei falando dele pedindo para ele me dar conta de volta que eu sabia que era ele ele pediu para mim para quem não sabe para mim se passar pelo primo dele pá mas mas troca eu já sabia da situação toda entendeu que eu tava fazendo eu tava pegando e tentando recuperar a conta do moleque tá ligado daí infelizmente não consegui mas ele acabou termina de contar a história aí vai bom aí e aí fomos na causa do discórdia mesmo com o blue e aí mano tá muito triste aquele dia tipo eu já tava desistindo do meu espanho né envolve minha conta também bom aí fomos lá conversar um momento e como o outro finge que é o que eu estava aí que ele vai ter a confusão né que tá tentando pegar a confiança do grupo eu fiquei puto né mano eu achei que eu tava chegando e acabando com o sonho do blu né só que tipo na verdade tudo isso é uma mentira né mano eu fiquei por nada eu sou um pouco por entender bom resumindo é começar mais então tá aí eu comecei a acreditar no Ele conseguiu criar minha confiança, né mano? Aí, depois, Gustavo Botei me chamar pra cá, e aí ele me explicou certinho Que o Blue era no lado de onde conta e tal, então ele tem uns prints e tudo, né mano? Tem tudo aqui, eu vou estar deixando tudo aí pra vocês, viu? Ele disse que queria gravar um vídeo, mas o primeiro vídeo nunca gravou, o segundo Ele só tá querendo roubar a conta E a conta antiga deles... Vai, terminei, deixa eu fazer a fala Bom, resumindo, eu mandei um e-mail pra Garena Tentei fazer os procedimentos e tal Demorou um pouco, mas aí a Garena me mandou mensagem, né, falando que Era pra entrar no link e tal, tá bom, resumindo Fiz tudo que tinha pra fazer, peguei a conta É, no final que esse ferro, né, foi ele, mano Que, quem rouba sempre recebe o jogo E, mano, não é pra ficar criticando o Sabotei e falando que ele é uma boa conta Porque essa conta, ela não pertenceu, ela era roubada, entendeu? A conta era de uma mulher Eu vou estar entrando lá no Facebook aí pra vocês verem Ele mudou o nome, mudou o e-mail, mudou tudo Aí ele foi lá tentar devolver pra mulher, né Só que, vocês sabem como é Às vezes o marido não quer... É, não sei... Acabou desse jeito Tipo, esse Blue, mano Esse Blue, acho que ele tá entrando nas guildas Tentando, não faz conta do jogo E... Então é muito pirata Tipo... Não só com ele, tropa Você não deve passar sua conta pra ninguém, tá ligado? Sua conta é sua, bagulho particular seu Você não deve passar sua conta, velho E... É tipo... Puxa é idiota de passar a conta, hein? É, tipo... Não tem nexo Ah, deixa eu gravar Mano, grava na sua Ah, você tem mais coisa, velho Independente O que você tem que mostrar, tropa A jogabilidade, o quanto você é bom, entendeu? E... Mostrar a humildade sempre, tropa Independente Ah, empresta sua conta, velho Fala... Mesmo sendo chato, tá ligado? Eu já neguei várias vezes passar conta Os outros Fui ruim mesmo, fui chato Mas, pelo menos, só com a minha conta tinha aí até hoje, tá ligado? E... Vai a dica aí pra vocês, tropa Não passa conta aí pra ninguém É... O FPS acabou perdendo a conta dele Mas ela recuperou, né, tropa Graças a Deus Eu tentei passar a conta... Eu tentei passar a outra conta lá pra dona lá Mas eu não acabei não conseguindo por conta do marido dela E... Mas é isso, tropa A conta tá comigo Agora ele perdeu as duas contas dele, né As contas que ele tinha roubado E... É, as roubadas, né? Sim E eu não sei o que eu faço com essa conta aqui Que era a dele, né? E... E... Como vocês podem ver Eu acho que eu vou conseguir botar as prints aí, tropa Vai, que é muita sensibilidade aqui, velho Cê tá duro Eu vou... Eu vou ter que sair agora, né, mano, tá? Demora Expliquei tudo certinho aí Boa sorte aí, mano Valeu, valeu Só que... Fica muito hateando ele, mano Pessoal Não, só vou trocar ideia pra... Só vou trocar ideia pra... Só vou trocar ideia pra... Não vai... Também nem quero mal de ninguém, tá ligado? Essas pessoas que tão me hateando... Mas... Eu tentei fazer o bem, tropinha Só isso Mas... Então... Mano... Cada coisa tem... Não sei se você vai sair Muita Pô... Nossa... Só isso Só isso Valeu aí, eu sabotei Valeu essa festa Tamo junto, meu guri Me ajudou demais, saúde Tchau